Música Mais um dia na lida com Viana na lida, hoje debaixo de chuva meu amigo, olha a chuva pegou de surpresa Não vai rolar, não vai rolar carreata de trator hoje que eu ia fazer o vídeo para vocês Mas hoje tem um negócio diferente Vamos subir aqui nesse trator, porque é o seguinte, agora eu vou emplacar, emplacar o Jondi Acredite ou não, vamos molhar a bunda toda, olha, molhei a bunda toda Vamos lá, hoje eu estou gravando no celular aqui galera, que eu deixei a câmera em casa Então vai ser meio diferente aqui para eu lidar com ela, às vezes o vídeo vai ficar mais tremidão Mas beleza, nossa primeira viagem é curtinha Olha, eu olhei para a câmera, tem que olhar para a câmera, senão eu fico mesmo Nossa primeira viagem é para lá, ali do outro lado da rua, fábrica de placas, na fábrica de placas Vamos lá ligar esse bichão aqui, vai lá emplacar, já emplacou o trator amigo? Viana na lida emplaca Vamos lá, vamos ver se o bichão vai pegar, beleza Fechado aqui, vamos ver Um trem, só E aí, ficou na chuva galera Olha que cano ali, tem que pôr um cano para tampar, está vendo? Oh meu Deus, bobagem Vamos lá Vou botar uma altinha aqui, ó Aô, trem Vamos, 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 vamos Vamos rodando galera, vamos girando, vamos ali buscar a placa Aqui com o meu time, tem boa triangulação de time de futebol, meu amigo É um negócio no canto, outro no outro Está vindo o carro lá atrás, ó Vamos encostar aqui bonitinho E emplacar o bichão, ó A fábrica aí, ó A viagem foi longa, hein Vídeo rápido do Viana, vídeo rápido Já tem seguidor ali dando tchau, ó Falou Vamos desligar o bichão aqui Estrangulou, estrangulou o bichão Vambora, vamos lá ver como é que Opa É, parada engrenadinha aqui Vamos lá ver como é que ficou, galera Como é que ficou Essa, caramba A lata já tombou, ó Lata já tombou Suja não Galera, desce sempre de costas, viu Desce sempre de costas aí Para você não cair no trator, cara Olha que bia, mas está bonito, está bonito Vamos lá, vamos ali Vai me placa o bichão Ó Lá vem a placa Já estou gravando Mas não te uma aí Só se você quiser Galera, não, mas ficou chique Não, ficou ajeitado, hein Galera, o negócio é o seguinte Plaquinha nova Vocês vão ver essa plaquinha nova Não tem problema colocar ela Não, não, tem problema nenhum, não Tem não, tem não Vai, vai vendo Bora pagar, né Tem que pagar mesmo Mas eu, no YouTube Dá para fazer propaganda E não pagar nada Eu tentei, galera Olha lá Ah, eu gosto é disso Acabou Mas vai ficar toque Vai ficar toque Ah, tudo certo Trouxa Ah Perder tempo à toa Vai, menino Botar uma quartinha nele Tá certinha, tem até seta, galera Funciona tudo Bora entrar ali na oficina Oba Maravilha Deixa ele parar aqui Boa Galera, caçar uma lata ali E aquele trator está ficando com aquele cano de descarga na chuva, cara Me atentei para isso agora Isso que dá Vou enfiar lá naquilo Vai dar legal Boa Você deve estar perguntando por que que a placa ficou sem aparecer aí no vídeo, né galera Porque é o seguinte, eu vou explicar Eu fiz esse vídeo, soltei E depois eu apaguei ele Agora eu vou soltar esse que você está vendo agora Essa placa é a que eu tinha colocado aí Que ficou esfumaçada Que não dá para ler Porque, sem querer, os dizeres dessa placa aqui que eu coloquei Ela coincide com a placa antiga de uma moto, cara E a galera começou a mandar no Instagram, no YouTube Galera, ô Viana, seu trator virou moto e tal E aí eu fui consultar na cidade até com um amigo policial E a gente achou melhor o seguinte Não usar, não usar Porque pode dar algum problema, sabe A gente não sabe, só imagem de internet O trator vai ficar dentro da fazenda É placa decorativa, ela não tem validade Mas eu fico com medo de dar algum problema Então, Viana na Lida não desiste nunca E olha onde eu estou neste momento De volta À fábrica de placas E agora eu vou mostrar Qual é a plaquinha que eu realmente vou instalar nele A antiga está aqui Vou guardar Pendurar no quarto do meu moleque E boa Vamos lá ver Está aí Plaquinha nova Agora vamos lá Parafusar de novo Mas agora Dentro da lei Ou melhor Fora da lei, né Se a plaquinha estivesse dentro da lei Eu estava lascado Vamos lá fazer a instalação de novo, galera Fazer a marcação Fazer os furos Aqui, ó Um pino Uma marreta Uma morsa Morsa É isso aí Ficou ajeitado, hein? Agora ficou ajeitado E por que, galera? Por que que eu troquei? Porque não dá para arrumar confusão Você vai fazer bobagem Um trem que é só para decorar Podia causar confusão Então fica ligado Vai fazer bobagem Faz bobagem que pode ser feita Tá bom? Tá aí, ó João Dia 3140 Devidamente emplacado Com as iniciais do João Dia 1987 Que é o aninho dele E o tempo Fechou Tá vendo? Fechou Tá chovendo Para danar na fazenda E é por isso Que eu tive prazo De fazer isso aqui de novo Não tinha jeito De levar as máquinas Para a fazenda Porque está chovendo muito Então até a estrada de chão Que a gente pegar daqui até lá Está muita lama A gente vai esperar amanhã Para ver se o tempo está bom E aí chegando lá Preparar Engatar A forrageira No trator Não vai ser nesse Vai ser no Márcio 283 E aí sim Começar a selagem Então graças a Deus, turma O próximo vídeo Nesse canal Será O trator Indo para a fazenda O local de onde Ele nunca Deveria ter saído Aquele abraço Obrigado por acompanhar E até logo